Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Este é o primeiro quarto. Aqui ao lado temos o segundo quarto. O banheiro com o lavatório do lado externo. Voltando para a sala, temos acesso aqui à cozinha e à área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada! Tchau! 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 Tchau!